Sábado tem Sene Maracajú, o Sene buscando a reabilitação no olho do furacão Recebe o Maracajú que venceu a partida de estreia E temos o prazer de falar com o Paulo Miller que assumiu o time agora pra esse jogo Já que o Veloso não ficou Paulo Miller, bom dia, prazer falar com você Bom dia, prazer, tudo bem Ô Paulo Miller, o que aconteceu? O Veloso não quis ficar A diretoria achou melhor que ele não continuasse Como que foi esse embrólio da saída do Veloso? Bom, ele teve uma conversa, a porta fechada com a diretoria do Clube E depois no período da tarde, um pouco antes do treinamento Ele optou e ia embora dizendo que era o melhor pra ele no momento E aí, nós conseguimos de surpresa Porque depois da reunião não foi comentado nada Em momentos antes do treino, na tarde ele tomou a decisão Então, eu imagino que seja uma decisão totalmente dele mesmo Porque a diretoria não pensava em sinta no comando Mas talvez eu imagino porque ele não conseguiu Nós, os jogadores que ele precisava por um momento Então, eu tenho essa dedução, imagino que Isso aí pesou um pouco Ele queria uma equipe totalmente competitiva Principalmente pra Copa do Brasil Mas no momento é difícil achar jogador no mercado E os jogadores que foram indicados por ele já estão empregados Então, você tirar um jogador que está empregado de um clube Você tem que pagar muito mais do que ele ganha E o CN hoje não tem esse caixa pra brigar com os clubes de São Paulo E Rio de Janeiro e outros estados que estão acima da Argentina Na minha visão, no jogo de domingo, Paulo Pra mim, o apito influenciou no resultado Na minha opinião Alguns colegas não concordam Acham que foi pênalti do Cafu Eu não concordo Acho que não foi pênalti Pela sequência de lances que o João Lupato não deu Durante a partida Como que foi essa semana? O CN trabalhou nos bastidores em relação à arbitragem do João Lupato no domingo? Nós temos a situação aqui do jogo E olhando atentamente Dá pra perceber que realmente o jogador se jogou Não foi pênalti, né? O Lupato tinha alguns segundos pra tomar a decisão, né? O Veloso ficou muito irritado A diretoria também ficou muito irritada Com a marcação do pênalti Que foi decisiva no placar Mas olhando na gravação Realmente não foi pênalti Então, uma coisa que o Veloso retinou bastante Foi o nível da arbitragem Aqui no estado, né? Infelizmente o nível da arbitragem no Brasil todo E até em outros lugares também Deixa a desejar Porque cada árbitro tem o seu emprego Ele não vive do futebol Aí trabalha a semana inteira E só vai lá pra aquele jogo Pra ganhar um dinheirinho extra E aí pode complicar Todo o trabalho que um clube tem feito durante o ano Ou durante toda a pré-temporada Fizemos um trabalho E um enfermeiro que trabalhou a semana inteira Vai lá ganhar o dinheirinho extra E acaba atrapalhando O trabalho de um time profissional Mas esse é um defeito da arbitragem no Brasil Que não são profissionais Eles têm outras profissões Não se dedicam exclusivamente à arbitragem Então estão dispostos a cometer esse tipo de erros Que pode complicar todo o trabalho de uma equipe Então eu não culpo eles diretamente E sim o sistema da arbitragem no Brasil E não trata a arbitragem como profissionais Eles não podem depender disso como profissão Então sendo assim eles cometem erros Que acabam prejudicando o trabalho das equipes profissionais Paulo, ano passado o João Lupato Na minha visão e de alguns também Prejudicou o Sene na final E por pouco o título não escapou Houve prejuízo agora no clássico O Sene pensa em solicitar uma vedação do João Lupato Para os futuros jogos do Sene? Não, não, essa hipótese está descartada Porque, como eu te falei Nós até conversamos sobre isso na reunião Não é um problema do Lupato E sim do sistema da arbitragem Que eles não são preparados durante a semana Não são exclusivos Não são profissionais da área Então acaba prejudicando mesmo Hoje foi Lupato Amanhã pode ser o próximo árbitro Pode errar contra o Maracajú Ou contra o Sene Então esse sistema vai continuar trabalhando Eficiente no Brasil Os erros vão continuar acontecendo Os estudos vão continuar sendo prejudicados Porque nós vamos ter lá enfermeiros Vamos ter lá professores de educação física Vamos ter lá vendedores Vamos ter lá Tudo quanto é tipo de profissão Que vem no final de semana Ganhar um dinheirinho extra Para picar os jogos E aí isso vai acontecer em todo lugar do Brasil Eles vão continuar em renda Não tem jeito Enquanto o sistema de arbitragem Não for mudado Não for um sistema profissional Eles dependam exatamente disso Trabalhem a semana inteira para isso Então é o sistema que está errado Não for o pato Ele pode continuar errando Os outros podem continuar errando E ninguém pode fazer nada Enquanto ele mudar o sistema Paulo, como é que foi a semana de trabalho Visão do jogo com o Maracajú Sendo precisa da vitória E em relação ao seu trabalho Você vai comandar o time só nesse sábado Ou você é o técnico efetivo? Não Só nesse sábado Eu vou comandar a equipe E talvez até no sábado Eu já tenho o treinador aqui Que eu acredito que ele não vai querer ficar Na beira do gramado Ele vai querer assistir o jogo lá de cima Então É só nessa partida Que eu vou estar à frente da equipe E qual é o nome Que o Sene trabalha Paulo Miller? Foram citados vários nomes Inclusive mais de 30 nomes até Mas o presidente está chegando Hoje à noite Amanhã cedo vai estar sentado Com a diretoria coreana E eles vão decidir em conjunto Logo para o treinador Que pode ser que no próximo jogo Ele já esteja aqui presente no estádio O Paulo Rezende É um nome forte no olho do furacão? Também É um nome forte sim O Paulinho já se identificou muito Com o Sene como atleta E como treinador Que tem feito um bom trabalho no estádio É um dos nomes que está em pauta sim E como é que foi o trabalho? Como que está a cabeça dos jogadores Vindo de derrotas na pré-temporada Jogos amistosos Mas principalmente a derrota Para o rival comercial na estreia Como que está a cabeça do elenco Para este jogo contra o Maracajú? Olha, nós não temos outra saída Eu não sei dar a volta para o time E dar a volta para o time Significa vencer a partida Nós temos aí boas notícias Do departamento médico Que está liberando já Três jogadores O atacante Rafael O atacante Davis Que entrou 10 minutos Que já está melhor E o zagueiro Fabrício Então três atletas Que estavam no departamento médico Já estão liberados Então dois atacantes Nós já temos disponível Para este jogo Que não tínhamos No jogo passado E o torcedor do centro Está preocupado Paulo Você acredita que o novo treinador Possa dar uma mudança O centro porventura Corre algum risco De não passar da primeira fase? Não Totalmente Eu acredito que não O que pode acontecer Mas O que nós contratamos São jogadores Que tem qualidade Infelizmente O departamento médico Estava lotado Os oradores Ainda não tinham Assimilado O que o Veloso O que é Nós nos apresentamos Em janeiro Em vez de dezembro Como todo ano faz Então tudo isso Atropelou O Veloso Não conhecia Nenhuma fruta Então tudo isso Colaborou Para que os resultados Não aparecessem E também os amistosos Foram de qualidade Foram com adversários De qualidade Ao contrário Dos outros anos Que a gente fazia Contra equipes amadoras E ganhava de bastante Esse ano Foi com adversários De qualidade Então eu digo Que o time Está numa crescente Jogadores contratados Vão aparecer na sequência Assim que estiver Acabando os campeonatos Nós estaremos Fazendo reforços Como já existe Dois jogadores Que passaram pelo clube Que estão aí Para voltar para o clube Que é o volante Márcio E o zagueiro NAC Já estão negociando A sua volta Para o Senna Então nós estamos aí Reforçando a equipe E acredito que Entre os quatro Nós vamos estar Classificados Paulo Já está definida a escalação Ou você vai divulgar Só no sábado Não Eu pretendo Mantir o que o Veloso Vinha fazendo Apenas no ataque Vamos ver se a gente Entra com mais um Ou dois atacantes Ou com o Rafael Ou com o David E um com os dois Ficou bem claro Que nós não tínhamos Um homem de presença Diário ali Agora nós temos dois Que é o Rafael E o David Então a mudança Pode ser em ataque Ou entrar com o Rafael Ou com o David Ou com os dois Então nós estamos treinando Sobre isso O resto vamos tentar Manter a mesma equipe Que apresentou Um futebol Que é razoável Paulo Bom jogo para você No sábado Boa sorte para o Senna Nós somos da capital Torcemos os times da capital O Senna Para mim foi prejudicado Merecia até um resultado Melhor quanto o comercial Que possa ter um bom jogo Contra o Maracajú Eu que agradeço Parabéns Pelo trabalho que você vem fazendo Frente a Lívia Frente ao esporte Do Mato Grosso do Sul Parabéns Tá aí conversamos com Paulo Miller O técnico A princípio interino Comando o time sábado Diante do Maracajú No estádio Olho do Furacão 16 horas Senna Maracajú A princípio interino